Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da quarta rodada da Taça Rio. Taça Rio é o segundo turno do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda. É o Flamengo de volta ao Maracanã, quarta rodada. O Flamengo, vivendo um ótimo momento na Libertadores, vende um grande resultado sobre a LDU. Você vê aí, Flamengo e Volta Redonda se preparando para vir para o campo. O Volta Redonda com uma camisa que já gerou polêmico, uma camisa em homenagem. Camisa vermelha e preta do Volta Redonda. Os times vão entrando agora no gramado. Volta Redonda fazendo uma homenagem aos garotos do Ninho. Jogadores entrando em campo com a camisa especial. E na parte de trás, acima do número, o nome... A Pinto Juiz começam as emoções do primeiro tempo. Pires da Mota são os primeiros movimentos. A Rascaeta domina. Bom lançamento, é para o Ronaldo. Chegou, bateu, foi travado na hora do chute. Olha só para o... Douglas Lima acredita na velocidade, chega a linha de fundo, tem cruzamento, toque de cabeça. Volta Redonda também zero. Uribe faz o toque de pé em pé, na boa. Lucas Silva bateu cruzado. No trauco, olha só para o Uribe e subiu. Tem Flamengo, furada. A Rascaeta pede na direita, Rodinei cortou para o meio. Lá vem Flamengo, Rodinei bateu para o gol. Tem muito espaço, Rodinei estava lá atrás. Luiz Paulo, cruzamento. Marcelo de cabeça para fora. O Volta Redonda perde um grande momento. Vamos ver o Flamengo, ótima bola. Lá vem o Uribe, ficou cara a cara. Uribe bateu para o gol, para fora. Caeta, Uribe condição legal. Ele parte. O Heitor dava condição. Uribe chuta torto, tão torto que a bola sai pela lateral. Vandinho, cruzamento. João Carlos, está confiante, hein, Carmona? Não tem cruzamento, bola fechada. Atira de soco o Douglas, olha o toque sobre o goleiro. Aumentando a expectativa aqui no Maracanã. Arrascaeta, Arrascaeta na direção do gol. Perigosa. Trauco, Trauco no capricho. Defendeu o Douglas Montes. Ótima cobrança do Trauco, o goleiro musical. Linda jogada do Diego. Ele entrou agora, levantou na boa. Uribe na coxa, Uribe no giro. Ele finaliza. Acabou tendo que girar para a esquerda, para você curtir, por um outro ângulo. Olha só. E aí ele perde tempo. Tento volta, arredonda o seu gol. O Spaule puxa para o meio. Bateu, barra. Uribe perde o cruzamento. Bola passa pelo Ronaldo na entrada da grande área. Ronaldo bateu para o gol. Soltou uma bomba. Caeta acreditando na jogada individual. Cruzamento. Uribe, no travessão. Era para o Uribe. Chega no Arrascaeta. Tocou Arrascaeta. Defendeu o Douglas Montes. Dois grandes momentos para o Flamengo. Primeiro, Fernando Uribe. Cabeçada do Uribe. Nada.